Você que é professor, procure modelar seus alunos com seu próprio exemplo. O exemplo vale mais do que as palavras. Tenha paciência, responda de boa mente a todas as perguntas, porque os alunos são muito receptivos e ansiosos de aprender. Dê tudo o que pode. Entregue-se a sua profissão como um sacerdócio dos mais sublimes. E tenha a alegria de ver uma pleiade de jovens que trabalharão em benefício de todos e que foram formados por você. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 29, a palavra diz Longame é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Responder rápido à provocação, ameaça, insulto ou dificuldade é sinal de força para muitas pessoas hoje em dia. No entanto, reagir depressa, motivado por ira, é tolice. Isto raramente produz o efeito desejado a longo prazo e quase sempre complica os problemas que precisam ser resolvidos. Lidar com situações frustrantes é dolorosas, com paciência revela entendimento e geralmente produz melhores frutos a longo prazo. Receba esta palavra em nome de Jesus.